Olá, a presidenta Dilma Rousseff conversou agora há pouco em Paris com a imprensa brasileira. Ela participou da 21ª Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, COP21, na capital francesa. Vamos conferir então a entrevista. O Acordo de Paris é um momento fundamental, eu acho, para a vida da humanidade e do planeta. E também para a vida das pessoas. Nós, no Brasil, temos tido a experiência de mudanças drásticas no clima. Nós tivemos, nesses últimos cinco anos, uma seca gravíssima no Nordeste do país, ao mesmo tempo que essa seca chegava ao Sudeste e enchentes no Sul do país. Tivemos, inclusive, dois fenômenos de vento muito fortes que ocorreram em cidades lá no Paraná e em Santa Catarina. Assim, também tivemos um acidente, que é um acidente causado pelo homem, que mostra as consequências da ação, como eu disse no meu discurso, irresponsável de uma empresa, permitindo que toda a bacia hidrográfica de um rio, do Rio Doce, fosse atingida. Nós estamos tomando, tivemos primeiro a ação de resgate das pessoas, a ação de resgate da população, garantindo que não haveria falta de água para duas grandes cidades, além das 15, das outras 15 cidades, 16 cidades, além das 16 cidades menores, abrangendo o Estado de Minas Gerais e Espírito Santo. Nós tivemos de garantir água e, nessa parte, foi muito importante a ação da Secretaria Nacional de Defesa Civil junto com o Exército. Então, é importante que nós todos tenhamos consciência da necessidade de um acordo aqui em Paris, um acordo de Paris, que seja um acordo, basicamente, justo. Justo porque tem de olhar a diferença entre países em desenvolvimento e países desenvolvidos. Por que isso? Porque a emissão de gás de efeito estufa é cumulativa. Ela não é algo que ocorre hoje ou a partir de hoje. Ela vem se desenrolando através do século. E, portanto, isso se acumulou. Nesse sentido é que ela tem de ser justa dentro do princípio responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Mas responsabilidades comuns. Além disso, além de justa, ela terá de ser ambiciosa. Ambiciosa no sentido que a gente tenha clareza da importância de limitar o aumento da temperatura no mundo a 2 graus centígrados, a até 2 graus centígrados. O melhor seria se fosse menos de 2 graus centígrados. Mas tudo indica que o acordo se dará em torno de até 2 graus centígrados, aliás, 2 graus Celsius, no horizonte do século. Isso significa, porque esse é o objetivo do acordo, é impedir que haja esse aumento. Porque, em havendo aumento, há consequências dramáticas. Não só em termos de danos ao meio ambiente, mas também em danos, sobretudo em danos a populações. é você ter as terras agricultáveis comprometidas, você ter países inteiros, ou uma parte de países como a Bangladesh, um terço dele invadido pela água, é ter as pequenas ilhas também submersas. E não é só isso. Em países como o Brasil, a Índia, a China, os Estados Unidos, e vários outros países, nós teremos, a França, nós teremos áreas devastadas pela inundação. Bom, então ele tem de ser ambicioso, ele tem de ter esse objetivo. Como ele é ambicioso e tem esse objetivo, nós defendemos que ele seja legalmente vinculante, que seja algo que, apesar de ter as INDCs, ou seja, essas declarações de cada país, tenha um sentido vinculante em que aspecto? Não é um sentido intrusivo, nem é um sentido punitivo, mas é um sentido de verificar as condições pelas quais os países estão desenvolvendo suas políticas. E aí, esta revisão de 5 em 5 anos, ela é muito importante. Primeiro, por uma questão extremamente positiva. Nós acreditamos que, ao longo dos próximos anos, você terá grandes inovações na área do meio ambiente, principalmente no que se refere à energia, no que se refere também a práticas agrícolas, enfim, no que se refere a todos aqueles mecanismos necessários para que a gente reduza as emissões. Então, por isso, o acordo tem de contemplar essa revisão, porque como é que você vai absorver as tecnologias novas, vai difundi-las, vai... É necessário isso e uma reunião de 5 em 5 anos. Porém, é necessário também que a gente tenha leve em consideração uma coisa importantíssima. A gente leva em consideração que cada país tem as suas características e os desenvolvidos têm uma, os em desenvolvimento têm outras. Daí porque nós propomos também que essa revisão de 5 em 5 anos, ela propicie uma convergência ao longo do tempo. Se os países hoje não têm como atingir um objetivo mais ambicioso, ao longo do tempo eles terão. Então, a convergência é no sentido de que todos se aproximam. É responsabilidade comum, porém diferenciadas, reconhecendo que tem uma justiça nisso. Tem países que já atingiram um grau de utilização da energia que países em desenvolvimento ou emergentes não atingiram. Atingiram um grau de acesso à energia elétrica, por exemplo, que países inteiros não atingiram. Então, essa convergência, ela é uma espécie de mapa do caminho. Ela permite, com esse mapa do caminho, que se chegue a solucionar esse problema da diferenciação, mantendo a responsabilidade comum. Ele é basicamente isso. Eu queria também falar sobre uma questão importantíssima. Tem ações de mitigação e tem ações de adaptação. Essas ações de mitigação, elas são próprias, sobretudo dos países mais desenvolvidos. As ações de adaptação e também de mitigação também são próprias dos países em desenvolvimento, mas os países em desenvolvimento precisam de ações de adaptação, que são muito custosas. Daí a importância de discutir aqui os meios de implementação. E os meios de implementação são claros, é financiamento, transferência de tecnologia e capacitação. E isso tem de ser tão transparentes quanto as metas. É necessário tanta transparência na questão da operação dos fundos, do fundo verde, por exemplo, quanto nas metas que se tem. Os recursos têm de ser discutidos, debatidos, colocados. Enfim, essa é uma questão importante e tem países no mundo que não terão condição de fazer nenhuma movimentação se não tiver meios de implementação. Eu falo com tranquilidade que o Brasil assume metas que cumprem independentemente de meios de implementação. É óbvio que qualquer país que tiver acesso a meios de implementação como financiamento, tecnologias e capacitação, pode cumprir antes. Tem mais condições de cumprir antes. As nossas metas, e aí eu entro nas nossas metas, nós temos a seguinte meta. Baseado sempre em 2005, reduzir até 2030, 43%. Com uma etapa intermediária, em 2025, de 37%. Basicamente, o nosso objetivo é reduzir até 2030 o desmatamento ilegal a zero. O desmatamento ilegal a zero. plantar e recuperar 2 milhões de hectares de floresta e fazer toda a recuperação das pastagens degradadas são 15 milhões de pastagens degradadas. Além disso, isso é basicamente porque nós aceitamos que haja um desmatamento legal. como que nós compensaremos esse desmatamento legal através desse processo de reflorestamento e de recuperação de pastagem degradada. Uma outra questão para nós fundamental é a questão da energia. Todos vocês sabem que a coisa mais desafiadora no clima é cumprir as condições para energia renovável no sentido amplo de uma matriz energética. Uma matriz energética é uma matriz elétrica mais uma matriz de combustível, uma matriz de transporte. É aí que é difícil a descarbonização. A descarbonização é difícil na área de energia, extremamente difícil. Daí a importância, primeiro, do desenvolvimento tecnológico. Notadamente, e aí nós estávamos há pouco na missão de inovação, notadamente, nas áreas de desenvolvimento da energia solar. A energia solar, eu coloco a energia solar em primeiro lugar em termos de desenvolvimento tecnológico, sem tratar das demais energias. Depois eu vou falar das de combustível. Eu o trato a solar porque eu acredito que a grande possibilidade, de fato, de descarbonizar o mundo está no uso da energia solar, na energia, obviamente, dos ventos, da biomassa e também da energia hidroelétrica. É impossível a gente achar que, nesse estágio atual de tecnologia, países grandes conseguem, tendo potencial hidroelétrico, podem não explorá-lo. Porque aí, se não explorá-lo, cairão nos braços do carvão, do petróleo ou do gás. Do gás até o melhor. Mas, do carvão e do óleo diesel é não só extremamente poluente, mas também é bastante pesado do ponto de vista dos recursos. No caso do Brasil, eu queria enfatizar a nossa importância que nós damos para um desenvolvimento tecnológico. Hoje, infelizmente, nós não podemos, eu não pude falar isso na reunião da Missão Inovação. Mas falo aqui. Qual é esta questão que é muito importante? O Brasil teve uma imensa capacidade de desenvolver uma tecnologia que foi o etanol. E o etanol no Brasil, ele, hoje, você não tem um único veículo, todos vocês sabem, que não seja movido a uma mistura, que tem pelo menos 27,5% de etanol. Mas, além disso, hoje nós também temos, claro, o flexifil, que além desses 27,5%, dependendo do preço da gasolina em relação ao preço do etanol, esse percentual aumenta. Para nós, o etanol é uma rota de pesquisa muito importante. E hoje, eu queria também destacar o fato do Brasil ter chegado agora já o uso comercial até a exporta etanol de segunda geração, etanol enzimático, etanol celulósico enzimático, na rota de enzima. Acredito que esse também seja um dos elementos muito importantes desse processo, principalmente para países como o Brasil, que tem terras e que tem condições de adaptar a cana na exploração. E a cana não é propriamente um alimento, por exemplo, como outros, que se usa para fazer etanol. Também deve falar do biodiesel. E tudo isso encerra essa primeira parte da minha fala, que é a questão relativa à COP21. Qual é a minha expectativa? A minha expectativa é que haja, por tudo que eu escutei aqui, que haja um acordo, um acordo de Paris, que honre até o nome dessa cidade, que foi palco de muitas alterações, pelo menos para o mundo, nos últimos séculos. Uma cidade libertária, que tem tudo a ver, portanto, com ser capaz de fazer aqui um acordo que seja o acordo necessário para que durante todo esse século nós possamos segurar o aumento da temperatura. eu estive aqui falando também com questões correlatas. Por exemplo, nós temos, nós participamos do acordo RED+, RED+, esse acordo, RED+, é um acordo sobre florestas. Então, no primeiro dia, nós falamos com a, com a primeira coisa que nós fizemos, foi falar, além de nos preparar no dia anterior, foi falar com a primeira-ministra da Noruega, que estava contribuindo por um fundo, para o nosso fundo de florestas, com 650 mil dólares. Aliás, desculpa, milhões de dólares. Fiquei modesta. 650 milhões de dólares, o que para nós é muito importante. e, de qualquer forma, também evidencia uma parceria que nós temos com a Noruega em várias áreas. A Noruega, como nós, ela tem exploração hidrelétrica, como nós, ela trabalha em rede, um outro elemento fundamental para conter a mudança do clima na área de energia, eficiência energética. E eficiência energética imensa na área de grids, de grids inteligentes, de smart grids. Então, nós temos com eles uma relação bastante especial. Então, eu queria destacar. Depois, conversei com a Bolívia. Por que conversar com a Bolívia? Porque a Bolívia é um elemento fundamental. Ela tem uma proposta de justiça ambiental bastante interessante. Então, conversamos com a Bolívia. Conversamos também com o Vietnã. Com o Vietnã, eu fui explicar por que eu não ia. E também com a União Europeia. Ao Vietnã, além disso, falamos de todas as nossas parcerias. Com a União Europeia, nós tratamos, basicamente, das perspectivas bastante otimistas de apresentação das ofertas comerciais. O que ficou acertado é que eles marcarão, até o final, antes do final do ano, uma reunião na qual a gente faria as últimas gestões nesta área. A União Europeia precisa ainda de um tempo para equacionar todos os países. Também falamos longamente com o Japão, também sobre cooperação, explicando também por que não íamos. Entregamos uma carta ao imperador, porque eu tinha um jantar, um jantar com o almoço, um jantar com o imperador. Bom, e tivemos também uma reunião com a China. Na reunião com a China, nós tratamos de uma questão importante, que nós temos um grupo chamado Basic, em inglês, que para nós se chama... Eu já chamo de Basic, eu já nem lembro como é que é ainda. É Brasil, América, Sul da África, China e Índia. Nós quatro sempre nos posicionamos juntos no que se refere à mudança do clima. se alguém aqui esteve na Copa 2015, ou seja, esteve, nós sempre tivemos posições, tentamos construir posições similares. Em UFAR, nós tivemos uma declaração, uma declaração genérica, mas que comporta os principais itens da nossa posição. Então, também discutimos isso com os chineses. E com os chineses, além disso, discutimos o fato de eles terem ganho a licitação do Autorga de Jupiá, Ilha Solteira, totalizando 4.900 e poucos megawatts, quase 5.000 megawatts. E reiteramos a nossa parceria estratégica e, mais uma vez, externaram que estão prontos para participar dos processos de ferrovia e rodovia. Além disso, discutimos também a nossa cooperação no sentido de aumentar as nossas relações comerciais diante do fato que o mundo mudou. Há um supercípulo das commodities que não é que ele desapareceu, mas que ele muda de intensidade e é fundamental que nós tenhamos, então, um comércio baseado em manufaturas. Além disso, nós tínhamos três encontros específicos. O encontro das florestas, que é esse de 650 milhões de dólares, que era também com a Alemanha, porque a Alemanha também tem contribuição para o fundo de 100 milhões de dólares. No caso da Alemanha, é euros, né? De euros. E fizemos também, teríamos de assinar um acordo. Acabou que os chefes de Estado, porque éramos três chefes de Estado, não pudemos estar presentes no mesmo momento, porque nós, eu especificamente, e a Alemanha falávamos cada uma na sua, no seu plenário. E, então, mas foi assinado, foi cumprido, foi, está encerrado. Tivemos essa reunião de inovação, que vocês estavam presentes, viram os acontecimentos, foram só aqueles que lançaram os 20 países que aderiram, nenhum deles falou, mas era muito importante. E eu não fui na Solar, mas deixei representação, porque nós também integramos a Solar. E vim aqui falar com vocês. E isso encerra, se eu não esqueci de nada, encerra a minha, a minha exposição inicial. Presidente, Jacinto Moira, Falar Econômico São Paulo. Presidente, como a senhora, engaja os últimos acontecimentos na área política e também econômica no Brasil, considerando o senhor líder que está na prisão, o senhor líder do Senado. A senhora, a senhora tem preocupação com a relação do que o senador Delcígio gosta de fazer? E com relação ao BTG, que também, eu achei que a senhora tenha conhecido bem os seus títulos, a senhora também está surpresa, perplexa, o que acontece com ela? Olha, eu quero dizer o seguinte, primeiro, obviamente, eu fiquei bastante surpresa com a prisão do senador Delcígio. Não tenho nenhum temor sobre a delação do senador Delcígio. Eu tinha, e até disse a vocês, ali, que eu fiquei perplexa, porque jamais esperei que isso pudesse acontecer com o senador Delcígio. no que se refere ao outro preso que é CEO do BTG, eu o conheci muito pouco. Não tenho, não tive relações sistemáticas com ele. Conheci bem pouco ele. Aliás, conheci em fóruns, por exemplo, eu lembro dele em Davos. que eu saiba, ele não estava envolvido em projetos de infraestrutura, não conheço projetos de infraestrutura dele. Agora, acho que tem impacto, sim, sempre terá impacto a prisão de um CEO de um banco tão importante quanto o BTG. Não tenho a menor ideia, acho que nem vocês, nem ninguém hoje podem dizer qual é o impacto. Presidente, boa noite. Boa noite. O quanto atrapalha o governo a prisão do senador Delcígio? Como vai ser, quanto vai ser difícil aprovar um ajuste fiscal no Congresso? Quanto isso pode atrapalhar a economia do Brasil e também resolver a crise política do país? Olha, eu acredito, eu quero te dizer uma coisa, o senador Delcígio, de fato, era uma pessoa bastante bem relacionada dentro do Senado, aliás, nós o escolhemos porque ele tinha relações com todos os partidos, inclusive com os da oposição. Então, ele, de fato, era uma pessoa bem relacionada, mas, infelizmente, nenhum de nós somos insubstituíveis. Ele foi substituído e as questões relativas ao Congresso, elas vão se dar normalmente. Nós acreditamos que o Congresso esperamos isso e temos muita convicção em relação ao Senado. O Senado, ele vai se comportar de forma, obviamente, devem sentir bastante o fato, mas, vão desempenhar a sua função em relação à economia do país e as suas obrigações diante do país. Isso eu tenho certeza. Acho o Senado da República Brasileira uma instância institucional de alta qualidade. Presidente, o Sianizio, Rádio França Internacional, essa COP21 acontece apenas três semanas depois desse pior desastre ambiental no Brasil. Eu queria perguntar se a senhora acha que esse desastre e a gestão como ele foi gerenciada até agora, se isso afeta a credibilidade e a imagem do Brasil nas negociações ambientais? Bom, eu não concordo com isso. Por quê? porque nós reduzimos completamente os efeitos desse desastre. Aliás, nós temos tido desastres dos mais variados. Tem algo que eu gostaria de dizer, graças a Deus, o efeito desse desastre em termos de vidas humanas, ele poderia ter sido devastador, muito mais devastador, se tivesse atingindo a cidade de Mariana. ele foi dramático e também não atingiu aquela população de, ah, se eu puder lembrar o nome, Bento Rodrigues, nem a de Paracatu, as duas. Bento Rodrigues atingiu um pedaço, é um distrito, atingiu um pedaço muito grande, até uma igreja, a igreja, foi submersa pela norma. Mas, como houve um aviso entre a primeira e a segunda barragem, entre a primeira e a segunda barragem, era 40 minutos, mais ou menos, o tempo em que a água chegou. Conseguiram tirar as pessoas e elas correram para os lugares mais altos. inclusive, uma professora conseguiu tirar todas as crianças que estavam no colégio, por isso que eu falei, tem uma coisa aqui apetando, por isso que eu falei graças a Deus, porque sai uma opção de crianças que estavam no colégio, a professora nesses 40 minutos conseguiu tirar todos e levar para um lugar que era um lugar adequado. Bom, mas, de fato, morreram muitos trabalhadores que estavam na beira da represa fazendo reparos, é o que nós imaginamos. Além disso, é óbvio que o grande dano é a quantidade de lama que caiu no rio, nos afluentes e no rio Doce, que é o primeiro afluente, que é Gualacho, o segundo, que é Rio do Carmo, aí entra no rio Doce. Esse, o que que era o temor nosso? O temor nosso é que, porque uma opção de cidades, elas captavam água no rio Doce. Quando elas captam água no rio Doce e a lama chega, não tem água para captar. Tem 260 mil pessoas para tomar água. Então, nós tivemos toda uma iniciativa no sentido de garantir em parceria com o governo de Minas, obviamente, em parceria com a prefeita também, mas, sobretudo, porque nós temos, nós temos já hoje todo um departamento de defesa civil, inclusive, fazemos parceria com países que são, que têm grande especialidade nessa área, como é o caso do Japão, no sentido de garantir o abastecimento de água e assegurar, primeiro, o emergencial, que você usa de tudo, você usa de carro, pipa, água mineral e faz uma operação quase de guerra para abastecer as pessoas de água. Num segundo momento, nós olhamos adutoras, adutoras emergenciais de engate rápido e, num terceiro momento, nós também utilizamos a tecnologia disponível para captar a água, quando se faz vários testes e se vê, se dá já para captar e tratar a água nos sistemas tradicionais. Isso é possível para a grande população, para a pequena população, você tem de usar, de fato, o carro-pipa e tentar todas as operações emergenciais. É isso que está em curso. O que está em curso é garantir que não tem ninguém sem água, mas garantir que o abastecimento da água seja algo sustentável e tranquilo. Uma dessas medidas é captar em outros afluentes, em outros rios ou pequenos rios que estão disponíveis. Agora, nós temos uma outra preocupação. Esse desastre, ele tem um tempo de duração bastante significativo. Até ele, até toda a água sair, até a gente tirar a lama, etc. Então, nós temos um programa, nós estamos fazendo um grande programa de revitalização, reconstrução do Rio Doce. Usando o que? O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer desde saneamento, porque uma das maiores condições do Rio Doce é esgoto. Então, desde saneamento, tratamento de água e de resíduos sólidos, até recuperação de nascentes, recuperação da mata ciliar do Rio, recuperação das florestas que existiam no entorno. E, obviamente, é importante que os senhores saibam que aquela região é uma região de mineração e de siderurgia. E quando eu disse que as coisas são cumulativas, você vê lá como são cumulativas. Aquele rio tinha já um comprometimento bastante elevado. Então, o que o governo federal vai fazer? Nós pedimos uma indenização para a empresa, nós somos a favor de que os estados, nós e os dois estados da federação, a ação é comum, nós somos a favor de que esse recurso seja gerido de forma não estatal e que ele seja dedicado a construir um dos melhores casos de recuperação de rio. Não só do desastre, mas de todo o processo que já vinha de antes. Porque, quando você vê o rio, ele não tem mata ciliar, não tem mata ciliar. E essa mata ciliar não acabou, ela não acabou com a lama. A lama acabou com a água, acabou com os peixes, acabou com toda a vida ali que nós vamos ter de recuperar. Mas, ao mesmo tempo, para você recuperar num determinado padrão, você precisa de recuperar nascente, de recuperar as beiras do rio todinhas e também resgatar uma coisa que era importantíssima. Ali era uma floresta, basicamente, de peroba e jacarandá, portanto, duas madeiras altamente valorizadas, que foram, que foi desmatada para uso, para vários usos, ao longo da história do país. Não, você já perguntou. Não? Você? Não, é porque ele me perguntou lá fora. Só para que eu fosse parecer o que a gente conversou lá fora, Leandro Colom da Folha de São Paulo. No depoimento da Polícia Federal, o senador do auxílio, disse que a indicação de ministro Severo, a diretoria da Petrobras, passou pela senhora. A senhora indicou o ministro Severo para a diretoria da Petrobras? Olha, eu não indiquei o ministro Severo para a diretoria da Petrobras. Eu acredito que o senador Delcide se equivoca. Não é da minha indicação, ele não é da minha relação e isso é público e notório. Ele não foi antes, durante nem depois da minha relação. Presidente, o Leirato do Estadão, ainda sobre a secreção, do filho de Severo, afirma nas gravações que o seu pai, o senhor Severo, anotou durante a relação de Iná, que a senhora sabia de que se passava no que dizia a respeito do processo da compra de Passadena. Qual é o seu comentário a esse respeito? Eles vêm falando isso durante também a CPI, se eu se lembrar. Eu acredito que é uma forma de tentar confundir as coisas. não só eu não sabia de tudo, quando foi detectado e isso, todos os conselheiros que estavam comigo no Conselho da Petrobras podem atestar, quando detectamos que ele não tinha dado todos os elementos para nós, eu fui uma pessoa que insisti para ele sair. Eu não tenho relação com o Néstor Severo. Eu acho que ele pode não gostar muito de mim também. por isso que eu acabei de dizer. Presidente, nós já contamos da Deutsche Welle, gostaria de ouvir da senhora se toda essa crise interna e também a recente taxa de aumento do desmatamento podem comprometer todas as promessas que o Brasil faz aqui, as promessas ambientais, as metas climáticas. Quais? Quais questões? se essa crise política é interna? Não. E também o aumento do desmatamento que a gente viu na última semana? Veja bem, nós temos ainda no Brasil aumento das áreas desmatadas. Agora, essa área desmatada é a terceira menor do histórico. Ela não é a terceira maior do histórico, é a terceira menor do histórico. E o desmatamento é como eu disse outro dia para, acho que foi para a primeira ministra da Noruega, se você piscar, ele volta. O desmatamento exige da parte do governo um grande controle, um enforcement contra o desmatamento. Então, nós temos de colocar o Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Federal, Política Rodoviária Federal, todo o pessoal do IBAMA para fazer a contenção. Mas não basta isso. você tem de desenvolver as regiões. E você precisa da parceria dos governadores. Nós detectamos os estados onde houve aumento do desmatamento. Em algum deles, houve também uma legislação, pelo menos pelo que foi informado pelo Ministério do Meio Ambiente, que criou a possibilidade naquela circunstância de haver uma ampliação das áreas desmatadas. desmatadas. Então, agora, se trata de ajustar sempre. Você nunca terá o dia em que essa será uma questão pacificada. Você combate todos os dias, 20 horas, 24 horas por dia. E se piscar, volta. Então, eu só queria, primeiro, levantar esse fato. É lamentável que a área em termos absolutos tenha diminuído, mas essa área é a menor, é a terceira menor do histórico. De todo o histórico, de todo o tempo. Presidente, olhar para o Galito da TV Globo, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, deveria ter anunciado hoje a decisão dele sobre o impeachment. Como o nome dele apareceu no bilhete lá na casa do assessor do concílio, ele disse que não deverá fazer, mas poderá fazer a qualquer hora. Como é voltar para o Brasil tendo essa espada sobre a sua cabeça, com essa ameaça sobre o mandato? Como é que a senhora vai comandar as negociações no Congresso com todas as urgências que existem no Brasil, tendo isso diante pela frente, isso praticamente não inviabiliza os nossos passos do governo? Veja bem, eu acho estranho a pergunta porque essa ameaça vem sendo sistematicamente feita, inclusive, até há pouco tempo atrás, com o endosso da oposição. A oposição utilizava o presidente da Câmara para fazer esse processo. até agora nada disso resultou e impediu que nós negociássemos, que nós não tivéssemos os vetos rejeitados. Então, as coisas, nós vamos voltar para o Brasil como saímos. Qual? De que? Mas se ele decidir. Então, se ele decidir, o governo vai protestar, vai tomar todas as medidas, não se trabalha com essa hipótese assim. Vamos ver? Por que que não decidiu há seis meses atrás? Eu entendi que a proposta do presidente Correia, do presidente Eva, é parecida, né? Ele falou para mim que era também uma corte, o tribunal. Olha, nós achamos muito interessante a proposta. Agora, nós ponderamos o seguinte, para você criar uma proposta dessas, é um longo processo. O tribunal, o tribunal, qual foi o tribunal? O tribunal não, mas qual o deles? O tribunal internacional de penal. O tribunal penal internacional levou 15 anos para ser feito. E assim mesmo, quando chegou na hora, alguns países não participaram, se recusaram a participar. Então, não acho que seja, é uma boa proposta agora, é uma proposta para se considerar não hoje, não nesse acordo, eu acredito, porque ela não é factível agora. Ela tem que ser negociada por todos os países. e como eu te disse, a proposta do tribunal penal internacional levou 15 anos para ser construída. Eu queria saber também o que a senhora acha da proposta do presidente eleito da Argentina de colocar a questão da cláusula democrática para a Venezuela, no Mercosul. A cláusula democrática é integrante do Mercosul. ela existe agora para você usar a cláusula democrática, você não pode usar com hipóteses, você tem de qualificar o fato. Agora, quero te destacar que sempre, desde o início, o Mercosul contou com a cláusula democrática, foi ela que permitiu que o Mercosul não concordasse com a saída do presidente Lugo. foi ela que fez isso, porque, ao avaliá-la em relação ao Paraguai, ocorreu isso. Agora, para se colocar a cláusula democrática, tem de se colocar em cima de fatos determinados. Ela não é genérica. Presidente, Viva Oswaldo, João Maglobo, queria saber da senhora, com essa perspectiva do Chotano a partir de amanhã, caso não seja aprovado o orçamento no Congresso, qual é o plano que é do governo? Porque eu imagino que tenha certas áreas e certos serviços essenciais que vão ter que ser compensados a priori ou a posteriori, eu não sei, como é que a senhora está preparando o governo para isso? Olha, o governo fará uma avaliação e tomará as medidas necessárias também para não comprometer a vida da população brasileira. Ainda nós, eu não vou dizer para você o que nós vamos fazer, porque nós estamos em processo permanente de avaliação. Há um plano B, então. Nós acreditamos, não, nós acreditamos que o Senado vai aprovar, o Senado e a Câmara irão aprovar essas medidas, a mudança das metas, porque é algo que também afeta o Senado, a Câmara e o Judiciário. Nós acompanhamos a entrevista coletiva concedida agora há pouco em Paris pela presidenta Dilma Rousseff. Ela participou na capital francesa da 21ª Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, a COP21. A presidenta defendeu um acordo justo e ambicioso com os outros países participantes do evento sobre mudanças climáticas. Ela lembrou que o Brasil tem a meta de reduzir as emissões de carbono em 43% até 2030. Nesse mesmo prazo, Dilma prevê que o Brasil também será, também terá reduzido o desmatamento ilegal a zero, recuperado 2 milhões de hectares de florestas e 15 milhões de hectares de pastagens. Ela ainda ressaltou a energia solar como uma grande oportunidade de diminuir as emissões de carbono na atmosfera, uma das principais causas do aquecimento global. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a participação da presidenta Dilma Rousseff na Conferência do Clima em Paris. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.